Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula, começaremos a conversar sobre os conceitos fundamentais da cinemática. Para a gente entender o movimento, que é do que trata a cinemática, mestre, a gente precisa conversar sobre alguns conceitinhos. Então, a gente começa falando sobre posição e referencial. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Referencial é um sistema de três eixos coordenados fixo em um ponto do espaço que poderá, através das suas coordenadas, dar a localização de um ponto ou de um objeto nesse espaço. Então, este sistema de três eixos coordenados perpendiculares entre si nos dá um conjunto x, y e z, que são as coordenadas de localização deste objeto, deste ponto P. E essa localização no espaço é o que a gente chama de posição. Na verdade, mestre, posição é onde está. E para poder dizer onde está, a gente tem que dar um sistema de referência, que seria este nosso referencial. Então, não sei se dá para perceber aí, mestre, mas eu tentei desenhar um 3D, porque a gente está falando de três eixos, porque são três dimensões que a gente compreende como espaço. Então, eu tenho a posição com o x dela, com o y dela, e a gente sai do plano composto pelos eixos y e x, e vem para o z, que seria aqui, vamos dizer, uma altura, se isso aqui é o chão, e o z é a última coordenada de localização deste ponto P. Então, referencial, sistema de três eixos coordenados perpendiculares entre si, que serve para localizar qualquer ponto no espaço. Então, a gente fixa o referencial em algum lugar, e a partir desse referencial, a gente localiza as partículas, localiza o móvel, se for o caso. E por falar em móvel, vamos agora conversar sobre o que é movimento e o que é repouso. Mestre, é bem simples. É claro que movimento para um móvel, para uma partícula, aliás, mestre, vou fazer um parêntese aqui. Por que a gente pode considerar o carro como uma partícula se ele tem dimensões? Por que a gente pode considerar, inclusive, a terra como uma partícula se ele tem dimensões? A gente diz que um móvel passa a ser uma partícula ou um ponto material quando as suas dimensões são desprezíveis, são muito pequenas em comparação a todo o movimento. Então, a gente pode considerar qualquer corpo uma partícula ou ponto material desde que as suas dimensões não influenciem no resultado, desde que as suas dimensões sejam pequenas demais para serem contabilizadas, ok? Então, pensando-se agora numa partícula ou num ponto material, essa partícula ou esse ponto material estará em movimento quando a sua posição no espaço varia em relação ao referencial adotado. Mestre, sempre assim. Não tem como estar em movimento sem saber em relação a que referencial. Por que, mestre? Porque é o referencial que vai nos dizer se a posição, se o conjunto de três eixos coordenados ou as três coordenadas varia ou não conforme o tempo passa. Então, sempre que variar a posição de um móvel ou de um ponto material, este ponto material ou este móvel estará em movimento. E se eu sei que movimento é a variação da posição em relação ao referencial adotado, eu sei que repouso é o contrário, é a não variação. Então, repouso é a não variação da posição de um móvel no espaço conforme o tempo passa em relação ao referencial adotado. Então, se essa partícula, este ponto material, ficar sempre aqui, os seus três valores para coordenadas de localização, a sua posição não estarão variando, a sua posição não estará variando. Agora, se variar a sua posição, este móvel, este ponto material, estará em movimento. Então, movimento ou repouso são conceitos relativos sempre, mestre, é o referencial adotado. Sem definir o referencial, não dá para definir se está em movimento ou se está em repouso. Quer uma pergunta? Mestre, eu vou perguntar para ti aí, ó. Se tu está assistindo em casa, sentadinho em uma cadeira, eu no sofá, enfim, eu te pergunto, tu estás em repouso ou em movimento? Na verdade, não tem resposta para essa pergunta, mestre. Na verdade, tu tem que perguntar de volta. Em relação a qual referencial? Então, se a gente disser que o referencial está fixo no chão da sala em que tu está, tu estás em repouso, porque se tu fixar um referencial em qualquer ponto dessa sala, a tua posição, a tua localização no espaço não vai mudar, porque tu está sentado, aí está paradinho. Agora, se eu te mantiver na mesma situação que tu está agora e colocar o referencial no centro da Terra, mestre, tu está em movimento. Por quê? Porque a Terra gira em torno do seu centro e tu está sobre a superfície dela, então tu também estás rotacionando, girando em relação ao centro da trajetória. E em relação àquele referencial que está fixo no centro da Terra e não gira junto com ela, tu estás em movimento, porque a tua posição varia. Então, nem que seja um ou dois ou três desses valores coordenados aqui, está variando, tu estás em movimento. Então, cuidado para não cair no pé garratão, mestre. Quando aparece assim, ó, um senhor leu o jornal sentado calmamente no banco da praça, este senhor está em repouso, portanto. Mentira, ninguém disse em relação a que referencial. Por exemplo, se tu está sentado no banco do ônibus enquanto o ônibus trafega em uma estrada, pode te perguntar se tu está em repouso ou se tu está em movimento e as duas serem verdade. Porque se te perguntar se tu está em repouso em relação ao ônibus ou aos outros passageiros sentados, a resposta é sim, verdadeiro. Quem está sentado no ônibus enquanto o ônibus trafega está em repouso em relação a todos os outros bancos do ônibus. E se perguntar se tu está em movimento em relação à estrada ou qualquer coisa fixa no solo, tu estará em movimento porque a tua posição em relação ao referencial fixo nas árvores que estão na beira da estrada está variando, porque o referencial está ficando para trás. Então, cuidado com isso, mestre. Movimento ou repouso só pode ser definido após a definição de um referencial. E um exemplo aqui, ó, que costuma confundir vocês, mestre, que costuma ser uma dúvida, é que tu pode ter aprendido. Não é errado, mas, né, vamos dizer que está imperfeito, está impreciso. Que movimento ou repouso é a variação da distância em relação ao referencial adotado. Isso é mentira, mestre. Porque existe movimento sem variação da distância em relação ao referencial. Como assim, professor? Como é que vai estar em movimento sem variar a distância? É porque distância, mestre, não é onde está. É até onde vai em relação ao referencial. Por exemplo, como eu coloquei aqui. Se eu tenho essa bolinha roxa aqui, ó, em movimento circular, pode ser uniforme ou não, mas não faz diferença por enquanto. Então, em movimento circular, que se movimenta sobre essa circunferência, essa bolinha roxa ali está se movimentando sobre essa circunferência. E eu colocar o referencial fixo no centro dessa circunferência, a distância entre o objeto, entre o ponto material e o referencial não está variando. E a distância não está variando, mas este imóvel em relação a esse referencial está, sim, em movimento. A posição dele, conforme ele se movimenta no espaço, está variando. Portanto, existe movimento mesmo que não varia a distância em relação ao referencial adotado. Mas desde que varie, sim, a posição em relação ao referencial adotado. Agora, mestre, como a gente terminou de ver essa aula, eu vou dar um tempinho aí para que tu possa tirar o print da tela, ok? Vamos lá. Seguindo o conhecimento sobre os conceitos fundamentais da cinemática, mestre, eu preciso te mostrar sobre trajetória. O que seria trajetória? Se tu olhar lá no livro de ensino médio, o livro didático, no material, vai estar escrito assim. Trajetória é o conjunto das sucessivas posições ocupadas pelo móvel ao longo do seu movimento. Então, a linha tracejada formada pelas sucessivas posições ocupadas pelo móvel é o que a gente chama de trajetória. Só que eu posso te dizer o seguinte, mestre, ó, trajetória é o desenho do movimento. Sabe quando caminha na praia, né, e vai deixando as pegadinhas? Essa trajetória é as sucessivas pegadinhas. E se tem aqueles aviões da esquadrilha da fumaça, enfim, que deixam a fumacinha atrás e fazem um desenho no ar, esse desenho no ar é a trajetória do avião. Ou seja, trajetória é o desenho do movimento. Sempre que tu puder representar como foi o movimento por uma linha, esse desenho é o que a gente chama de trajetória. Então, trajetória é a linha formada pelas sucessivas posições ocupadas pelo móvel ao longo do seu movimento. Só que, será que a trajetória depende do referencial adotado ou não depende? Mestre, se trajetória é o desenho do movimento e o movimento só existe dependendo do referencial adotado, então sim, quer dizer que trajetória depende do referencial. E é claro que eu tenho um exemplo aqui para te mostrar isso, mestre, ó. Imaginem um avião que larga uma bomba que cai em uma trajetória parabólica. Então, o avião estava andando, a bomba estava andando junto com ele e ele só solta. E é claro que a bomba não vai cair para trás. Pode ser que pela resistência do ar ela vá um pouquinho para trás, mas ela começa a se movimentar junto com o avião. Então, desprezemos aqui a resistência do ar ao movimento dessa caixa e a caixa vai ter uma trajetória parabólica enquanto o avião segue o voo horizontal dele. E aí a pergunta que eu te faço é, qual é a trajetória dessa caixa até atingir o solo? E a resposta para essa pergunta só pode ser, depende, porque eu não defini ainda o referencial. O referencial vai basear, aliás, o movimento, mestre. Então, para dar a trajetória, que é o desenho do movimento, eu preciso avaliar em relação ao qual é o referencial. Então, vamos para a trajetória dessa caixa em relação ao solo. Quem está no solo enxerga aqui o movimento. Essa pergunta eu tenho que te fazer. Quem está no solo enxerga esse movimento parabólico, né? Por quê? Porque quem está no solo está em repouso em relação ao solo. E a caixa em relação ao solo tem tanto a velocidade de avanço horizontal quanto a velocidade de queda livre a partir do repouso. Então, quem está no solo enxerga duas velocidades. Então, vai enxergar a trajetória do movimento das duas velocidades. Então, para quem está no solo, a trajetória é parabólica. Então, você vê a parábola. Para quem? Para o referencial do solo. Agora, para o referencial fixo no avião, qual será que é a trajetória dessa caixa? Bom, o avião tem a mesma velocidade horizontal que a caixa. Então, se o avião tem a velocidade horizontal que a caixa tem, ele não percebe essa velocidade. É como se nessa direção os dois estivessem em repouso. Mestre, pensa. Tu dentro de um carro a 100 km por hora. E o motorista também, que não é tu, né? Tu e ele estão em movimento em relação ao outro? Não. Porque quando dois móveis possuem a mesma velocidade, um não tem movimento em relação ao outro. Ou seja, essa velocidade não aparece. Este movimento não pode ser detectado. Então, o avião enxerga a caixa descer verticalmente. Olha que fácil pensar nisso, Mestre. Se tu fosse o avião, imagina que tu pode ser um avião, tá? Aqui a gente pode imaginar qualquer coisa. Então, tu tem a caixa embaixo de ti, tu soltou a caixa, um pouquinho depois tu olha, e a caixa ainda está embaixo de ti, mas mais abaixo. Aí tu continua andando, a caixa ainda está embaixo de ti, mas está batendo no solo mais abaixo ainda. Ou seja, Mestre, para o avião, a caixa parece cair verticalmente. Então, eu vou desenhar aqui a trajetória da caixa para o avião. Então, em relação ao avião, a trajetória é uma reta vertical. E o último referencial nessa situação que falta, do que eu desenhei, porque pode existir infinitos referenciais, né, Mestre? O avião pode ser considerado um referencial fixo, um sistema de três eixos coordenados no avião, ali a gente tem um referencial. E para o referencial... Perdão, o avião já foi. É a caixa, Mestre, tá? Agora o referencial é a caixa, perdoe-me. Então, para o referencial fixo na caixa, fixo o referencial na caixa, qual é que é a trajetória da caixa? A pergunta que eu te faço é, em relação ao referencial fixo na própria caixa, a caixa muda de posição? Não, Mestre. A caixa está em repouso a um referencial fixo nela mesma. Ou seja, para um referencial fixo na caixa, não há movimento, tampouco trajetória, que seria o desenho deste movimento, que no caso não existe. Então, para um referencial fixo na caixa, não há movimento. E quando não há movimento, também não há trajetória. Então, te liga nisso, Mestre. Se te perguntar qual é a trajetória, tem que te perguntar primeiro em relação a que referencial. E para responder como foi a trajetória, é só tu pensar. Estando eu neste referencial, enxergaria o objeto fazer que movimento? Enxergaria o móvel fazer que movimento? Então, a trajetória depende do referencial adotado. Vou pegar mais um exemplo para pensar contigo. Não vou desenhar nada aqui, é só para a gente raciocinar. Acompanhe o exemplo. Imagine que eu tenha um caminhão se movimentando em uma linha reta, horizontalmente, com uma velocidade sempre igual, e em cima da caçamba desse caminhão tem um canhão virado para cima. Esse canhão dá um tiro vertical e para cima, enquanto o caminhão se movimenta horizontalmente. A bala do canhão, o projétil disparado pelo canhão, tem que trajetória? A resposta depende. Por que, mestre? Porque para o referencial fixo no solo, o que a pessoa do solo enxergaria? A bala de canhão subir, avançar horizontalmente e descer, porque a bala de canhão, estando no caminhão, possui a velocidade horizontal do caminhão. Então, esse disparo não vai ser só vertical para quem está no solo, vai ser vertical e horizontal ao mesmo tempo, como se fosse um lançamento oblíquo. Então, o caminhão se movimentando dá um tiro para cima, com o canhão na caçamba do caminhão, essa bola de canhão faz essa trajetória para quem está fixo no solo. Então, é uma trajetória parabólica. Para quem está fixo no caminhão, imagina, mas se tu estivesse num caminhão, tu ia enxergar a bola do canhão fazer o quê? A bala do canhão. Tu ia enxergar ela subir e descer, porque tu está te movimentando junto com a bala de canhão para a direita. Consequentemente, tu não perceberá este movimento acontecer. Então, para o referencial fixo no caminhão ou na sua caçamba, a trajetória é vertical de subida e descida. E para um referencial fixo na bala do canhão, não tem movimento. E aí, não tem também trajetória. Ok? Espero que tu não tenha entendido aí, mestre, o que é trajetória, o que isso tem a ver com o referencial. Trajetória depende, sim, do referencial, porque é o desenho do movimento. E o movimento depende do referencial. Agora, tem mais três grandezas, e essas, sim, podem virar uma confusão absurda na tua cabeça, mestre. Então, presta muito atenção. Se precisar, pausa aí e volta para entender direitinho. A diferença entre deslocamento, deslocamento escalar e distância percorrida. Num único movimento, essas três grandezas podem ter três valores diferentes, cada uma delas com um valor, ou podem ter alguns valores que são iguais. Mas essas grandezas nunca são a mesma coisa, elas apenas podem ter o mesmo valor, a mesma quantificação, o mesmo módulo, né, mestre? Então, vamos para o primeiro. Deslocamento. Aí tem um delta S com um vetorzinho em cima. Mestre, é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial que também terá um módulo igual à distância entre o início e o fim do movimento. Então, o deslocamento é um vetor que vai do início ao fim do movimento, cujo módulo é a menor distância entre o início e o fim do movimento. Então, eu vou direto no exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pessoa que vai dar uma caminhada. E essa pessoa vai fazer o que eu vou te dizer. Ela vai sair da posição A, que eu contabilizei como zero, ela vai andar quatro quilômetros para o leste. Aí ela vai descer três quilômetros para o sul. E aí depois ela vai voltar mais um quilômetro para o oeste. E aí ela pensa, acho que está na hora de voltar. Ela volta até o ponto C de novo. E aí ela tem uma câimbra e para um pouquinho aqui. Então, essa pessoa, esse atleta, né, de final de semana que seja, ele foi até a posição B, andou quatro quilômetros, desceu três, voltou para a esquerda mais um, aqui a esquerda do nosso referencial. E aí voltou aqui para a posição C. Eu coloquei as distâncias, ó. Aqui é quatro, aqui é três e aqui é um. E as posições, que seriam os marcos quilométricos na trajetória desse corredor, dessa pessoa que se exercita, é zero, quatro, porque andou quatro, aqui vai ser sete, porque andou mais três, e aqui vai ser oito, porque andou mais um. Ok? Então tem dois números ali, mestre, marcando as distâncias entre cada dois pontos e marcando as posições. Zero, quatro, sete e oito. Ok? Agora, se eu quero saber qual é que é o deslocamento, e quando não diz mais nada é porque é o vetorial, tá? Ah, não sei se é o escalar, se é o vetor. Se você falar só deslocamento, mestre, deslocamento é uma grandeza vetorial. Então é o vetor. A gente vai olhar para o movimento e aí eu identifico que aqui é o ponto inicial de movimento e aqui é o ponto final do movimento. Então eu vou desenhar um vetor que vai do início ao fim do movimento. Aqui é o início e lá é o fim. Aí eu desenho a seta do vetorzinho e isso aqui é o nosso deslocamento, o vetor. Qual é o módulo do deslocamento? Ao se te perguntar, quanto é o deslocamento dessa pessoa? Bom, para descobrir qual é que é a diagonal desse triângulo retângulo, né mestre? Aqui tem um ângulo de 90 graus. A gente faz Pitágoras. Então, quatro e três, qual é que é a diagonal do triângulo retângulo de três e quatro de catetos? Cinco, né mestre? Então o deslocamento aqui é cinco quilômetros. O módulo do deslocamento dessa pessoa ao se movimentar, saindo de A para B, para C para D e voltando para C, é cinco quilômetros. Então não importa se voltou, perfeito mestre, não importa se voltou, o que vale é a distância em linha reta do início ao fim do movimento para medir o seu deslocamento. A segunda grandeza que está aqui é parecida, deslocamento escalar, só que não é vetor, está escrito escalar. Então o deslocamento escalar será uma distância medida sobre a trajetória, não é mais o vetor do início ao fim do movimento, é a distância sobre a trajetória entre o início e o fim do movimento. Olha só, quanto que ela se deslocou no final das contas do início ao fim do movimento dela? Então ela se deslocou quatro quilômetros, depois se deslocou três e ela está aqui. Professor, mas ela voltou, foi e voltou esse um quilômetro, não tem que contabilizar? Não mestre, porque o deslocamento escalar é uma medida da distância percorrida entre o início e o fim do movimento sobre a trajetória. Na verdade é mais fácil a gente pensar que esse deslocamento escalar ao ΔS é a posição final menos a posição inicial. Sem o vetor em cima tu pode abrir, sem o vetorzinho também, posição final menos posição inicial. Até vou botar um Fzinho aqui de final. Então eu vou escrever a posição final, que é o 7, menos a posição inicial, que era o zero. Quer dizer que essa pessoa teve um deslocamento escalar de 7 quilômetros. Do início ao fim do movimento sobre a trajetória é como se ela tivesse percorrido apenas 7 quilômetros. Se tu pensar, mestre, é isso que aconteceu. Ela foi do zero até o 7, não foi mais. Professor, ela foi e voltou? Sim, mas ela não foi mais, ela voltou. Então quando volta, desconta o que foi percorrido na volta para descobrir qual é o valor do deslocamento escalar. E a distância percorrida, aqui não podia ser mais português, mestre. Distância percorrida vai ser o quê? A distância que a pessoa percorreu, a distância que o móvel percorreu em todo o seu movimento. Professor, mas agora então vai somar quando volta, né? Porque percorreu. Sim, mestre. Como foi percorrida essa distância, ela vai ser contabilizada na distância percorrida. Então, a pessoa saiu do A, foi até o B, andou 4, foi até o C, andou mais 3, foi até o D, andou mais 1, voltou até o C, andou mais 1. Então, sempre soma para descobrir qual é que é a distância percorrida. Então, vamos lá. A distância percorrida vai ser 4 mais 3, percorreu aqui, mais 1, mais 1. Então, a distância percorrida por essa pessoa vai ser de 6, 9 quilômetros. Bota aqui, Agora, pensa bem simplesmente, mestre, deslocamento é um vetor, então do início ao fim do movimento tem que fazer uma conta ali para descobrir qual é que é essa distância. Deslocamento escalar é só fazer posição final menos inicial, fim. Se voltou ou não voltou, não faz diferença nenhuma, faz posição final menos posição inicial. Já a distância percorrida, você tem que contabilizar tudo o que o móvel percorreu no seu movimento. Então, é como se fosse o tamanho da trajetória, né? Distância percorrida é o tamanho da trajetória contando ir e volta se por acaso o móvel voltou. E agora, te prepara para tirar um print desse quadro. E seguindo a nossa aula sobre os conceitos fundamentais em cinemática, vamos conversar agora, mestre, sobre a velocidade média. O que é velocidade para começo de conversa, mestre? Velocidade, se a gente puder definir como verbalmente um termo para ela, velocidade é a rapidez com que a posição varia. A rapidez mede como o movimento está acontecendo. Quanto maior a velocidade, mais rápido a posição varia. Quanto menor for a velocidade, mais lentamente a posição está variando. Então, a partir de agora, o termo velocidade se refere à variação da posição no tempo ou com a rapidez com que a posição varia. Só que agora a gente vai conversar, por enquanto, sobre a velocidade média, que é a rapidez média com que a posição varia. Velocidade média, simplesmente assim, já denota o caráter vetorial, já que velocidade é um vetor, tem módulo de direção e sentido. Se a gente conversar só sobre velocidade média, mestre, a gente está falando da velocidade vetorial média representada pelo V, Mzinho, com uma seta em cima, o chapéuzinho aquele de vetor. Então, como é que a gente vai dizer o valor da rapidez média com que a posição varia, né, vetorialmente? A gente vai dividir o quanto variou a posição, que seria o deslocamento, sobre o tempo que levou. Aí a gente vai dizer em média, na unidade de tempo, quanto que variou a posição. Pronto, mestre. Velocidade média é isso. Dividir o módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo que levou para esse deslocamento acontecer. Pelo intervalo de tempo que levou para o movimento acontecer. Então, velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo. Já a velocidade escalar média, mestre, olha só, está falando escalar. Então, para dar o valor da velocidade escalar média, a gente não pega mais o deslocamento vetorial. A velocidade escalar média é medida a partir do deslocamento escalar. Então, a gente vai dividir a variação da posição, posição final menos posição inicial, pelo intervalo de tempo. Em qualquer uma dessas duas equações, tem observações para a gente fazer, mas, por enquanto, vamos pensar qual seria a unidade da velocidade média ou da velocidade escalar média? Qual seria a unidade da velocidade? Se divide um deslocamento vetorial ou um deslocamento escalar pelo tempo, a unidade seria a unidade do deslocamento pela unidade de tempo. E no sistema internacional de unidades, que é um conjunto de unidades para todas as grandezas, por enquanto, avaliadas pela humanidade, para que todo mundo fale a mesma língua, então inventaram o sistema internacional de unidades como uma convenção para todo mundo falar a mesma coisa. Imagina, antigamente, media-se campos em jardas, que seria isso aqui. Só que a jarda era sempre medida a partir do tamanho da jarda do rei. Se mudasse o rei, se ficasse o rei menor, a jarda mudava. Então, imagina a quantidade de conflitos que isso gerava. Então, geraram-se unidades padrões e o sistema internacional de unidades unificou todos os padrões do mundo para que todo mundo fale a mesma língua. Então, para deslocamento para uma unidade de distância, no sistema internacional de unidades é o metro. Então, no SI, que seria o sistema internacional de unidades, metros, dividido pela unidade de tempo do sistema internacional, segundos. Então, metros por segundo vai ser a unidade de velocidade para o SI, ou sistema internacional de unidades. Só que essa unidade, para as velocidades do nosso cotidiano, é uma unidade muito pequenininha. As distâncias que a gente anda durante o dia não é em metros, metro é um passo, mestre. Então, para ter uma unidade mais usual, mais prática, a velocidade será medida para os automóveis, por exemplo, em quilômetros por hora. Quilômetros é a unidade da distância ou do deslocamento vetorial ou escalar, no caso, a velocidade escalar média e o tempo em horas. Ou seja, existe uma unidade prática usual diferente da unidade do SI. Então, tem que ter uma conversão entre essas duas unidades. Muito simples, mestre. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6 e para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é claro que é só inverter a operação e dividir por 3,6. Mas, professor, de onde é que vem esse 3,6? Eu sempre quis saber, hein? Mestre, acompanho o meu raciocínio aqui. se você tiver uma velocidade de 1 metro por segundo, isso significa que você anda 1 metro a cada segundo. Então, durante 1 hora, quantos metros a gente vai andar com essa velocidade? Se é 1 metro a cada segundo, em 1 hora, basta saber quantos segundos tem na hora. Tu lembra, mestre, quantos segundos tem em 1 hora? Se tu respondeu 60, está errado, tá? Pensa comigo, 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem de novo 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 vezes 60 segundos, que é 3.600. Então, se em 1 hora tem 3.600 segundos, mestre, se eu andar 1 metro a cada segundo, em 1 hora eu ando 3.600 metros. Só que 3.600 metros em 1 hora é a mesma coisa que 3,6 quilômetros em 1 hora. Ou seja, 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. A partir daí, pode fazer regra de 3 e ser feliz. Agora, voltando à velocidade média ou à velocidade escalar média, lembra, não são a mesma grandeza, elas têm apenas um cálculo parecido. Quando a gente diz o móvel possui uma velocidade média de, por exemplo, 60 quilômetros por hora, vou escrever aqui, exemplinho, velocidade média, vou botar vetorial aqui, de 60 quilômetros por hora. O que significa isso? Significa que, mestre, em média, o móvel tem um deslocamento vetorial de 60 quilômetros a cada hora. Mas eu falei em média. Isso não significa que em cada hora o móvel vai se deslocar vetorialmente exatamente 60 quilômetros. Por isso que a gente diz velocidade média. Não tem a ver com quanto ele andou em cada hora. tem a ver com, na média, qual foi a quilometragem que ele percorreu a cada hora. Então, sempre que a gente pensar em velocidade média, não pense em nada instantâneo, não pense em nada que aconteceu em cada instante de tempo durante o movimento. É apenas uma média feita da quilometragem no tempo. Duas observações que eu separei aqui para não esquecer, mestre. Em qualquer uma dessas duas contas, tu deves considerar sempre os tempos de parada. Porque se o percurso levou, se a viagem levou seis horas, não importa se tu passou uma hora parado, tu passou viajando, porque a pausa está no meio da viagem, há seis horas. Então, em qualquer uma dessas contas, inclui ou não inclui tempo de parada? Sempre. Incluir tempo de parada. Mais uma dica para não errar por nada, uma questão aí, mestre. se vier uma questão com dois trechos, como assim? Um móvel percorre uma certa distância com determinada velocidade. E depois ele percorre uma outra distância, ou uma distância igual, enfim, um segundo trecho com uma nova velocidade. Para calcular a velocidade média nesse percurso duplo, nessa viagem que teve dois trechos com duas velocidades diferentes, não é para fazer a média das velocidades. Não é somar as velocidades e dividir por dois, ou se forem três trechos, somar e dividir por três. Não faz isso, mestre. Na verdade, é um pega-ratão. Na verdade, é uma enganação da questão. Para tu achar que é simplesmente somar e dividir por dois e provavelmente tem a resposta nas alternativas. O que tu tens que fazer é montar a questão e dividir o deslocamento todo, somando os dois trechos, pelo intervalo de tempo todo, incluindo pausas, caso houver, ou só somando os tempos, de cada um dos trechos, caso não houver pausa. Então, lembra, a velocidade média é uma média de percurso a cada unidade de tempo. E, para calcular a velocidade média de todo um percurso, mesmo com dois trechos, tu não pode somar as velocidades e dividir por quantos trechos existem. O que tu tem que fazer é descobrir o deslocamento total, somar ele e dividir pelo tempo. Assim, tu nunca vai errar. E em qualquer uma das duas, velocidade média ou velocidade escalar média, tu precisa sempre contabilizar o tempo de pausa. E agora, eu vou deixar mais uns segundinhos aí para tu tirar o print desse quadro. E a última grandeza que a gente tem que conhecer, fundamental na cinemática, mestre, é a aceleração. O que o termo aceleração te lembra? O que a aceleração quer dizer? Quando alguém está indo muito devagar, a gente está de carona e está com pressa, e a gente percebe que dá para ir um pouquinho mais rápido, a gente costuma dizer acelera aí, pô. Por que a gente diz acelera? Porque a gente quer que vá mais rápido. Então, acelerar no cotidiano em linguagem coloquial significa aumentar a velocidade, ir mais rápido, variar a posição mais rapidamente e ter uma velocidade maior. Então, relaciona sempre a aceleração como a medida da variação da velocidade. Então, eu escrevi aqui, a aceleração é a medida com que a velocidade varia, é a rapidez com que a velocidade varia. Portanto, só existirá essa grandeza da aceleração quando a velocidade mudar de tamanho ou de orientação. Já que velocidade tem módulo, direção e sentido, é um vetor, tem essas três qualidades, essas três características. Existe uma aceleração quando varia o módulo da velocidade e existe uma aceleração quando varia a direção e sentido. A primeira delas é chamada de aceleração tangencial escalar ou linear. Qualquer um desses nomes serve, mestre. E a aceleração tangencial mede a variação do módulo da velocidade no tempo. Então, quanto maior a aceleração tangencial, mais rapidamente varia a velocidade. E a partir de agora, mestre, variar a velocidade significa também diminuir a velocidade. Então, uma aceleração tangencial pode medir a variação da velocidade para mais ou para menos. medir a variação da velocidade quando ela aumenta em módulo ou quando ela diminui. Então, para medir essa variação da velocidade no tempo, essa aceleração tangencial, pensando-se na variação do módulo da velocidade, a gente divide a variação no módulo da velocidade pelo tempo. Então, para calcular o valor da aceleração tangencial, é só dividir a variação da velocidade pelo tempo. Portanto, a unidade já está meio pronta aqui, mestre. A unidade no sistema internacional ou na unidade da velocidade, metros por segundo. E o intervalo de tempo em segundos. E metros por segundo dividido por segundo, fazendo as continhas, divisão de frações, conserva o numerador, multiplica e invertendo o denominador, é metro por segundo ao quadrado, mestre. E aqui eu fico até um pouquinho triste porque essa abreviação da unidade de cima para debaixo acaba levando embora um pouco do significado. Quer ver, mestre? Imagina que tu saiba que um móvel, por exemplo, tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se a gente dissesse que tem uma aceleração de 3 metros por segundo a cada segundo, a gente já entende o que a aceleração significa. Se eu sei que a aceleração tem a ver com variação da velocidade, isso significa que a velocidade varia 3 metros por segundo a cada segundo. Então, se tu sabe o módulo da aceleração, tu sabe quanto que a velocidade está variando em metros por segundo a cada segundo. Por isso que o metros por segundo por segundo é até mais legal de saber do que o metros por segundo ao quadrado, mas tem que saber que um é igual ao outro, tem que saber os dois para saber resolver as questões. Então, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado ou 3 metros por segundo a cada segundo significa que a velocidade varia para mais ou para menos 3 metros por segundo a cada segundo. Essa aceleração tangencial ela se chama tangencial porque ela tangencia o movimento assim como a velocidade do móvel. Portanto, a aceleração tangencial tem a propriedade e a característica de ser sempre paralela ao vetor velocidade. Só que quando eu digo que a aceleração pode ser paralela à velocidade, mestre tem que pensar que ela pode ser paralela de mesmo sentido ou paralela de sentido contrário. E a partir dessa sapiência de saber disso, mestre, a gente entende por que que a gente tem às vezes um movimento acelerado e às vezes um movimento retardado. Um movimento acelerado é aquele cada vez mais rápido. Então, a aceleração tangencial além de ser paralela ao vetor velocidade, ela também aponta no mesmo sentido. Então, num movimento acelerado, a aceleração tangencial tem a mesma direção porque é paralela e também o mesmo sentido do vetor velocidade. Dá para pensar assim, mestre, a velocidade é ajudada pela aceleração tangencial. A aceleração tangencial ajuda a velocidade a crescer quando está no mesmo sentido que esta. Consequentemente, cada vez mais rápido é um movimento que a gente chama de acelerado. E caso a aceleração tenha a mesma direção, porém sentido oposto ao da velocidade, percebe aqui, a aceleração tangencial ela é contra a velocidade. Velocidade para lá, a aceleração tangencial para cá. Então, ao invés do vetor velocidade ficar com um módulo cada vez maior a cada segundo, vai ficar com um módulo cada vez menor a cada segundo. E cada vez mais devagar a gente chama de retardado. Então, o movimento retardado é aquele no qual a velocidade tem módulo gradativamente menor. Então, cada vez menor. Esta aceleração tangencial só existe quando a velocidade fica cada vez maior ou cada vez menor, porque ela está associada à variação no módulo da velocidade. Já o outro tipo de aceleração, chamada de aceleração centrípeta, é a aceleração que mede a variação na direção e no sentido do vetor velocidade. E o vetor velocidade só altera a direção e sentido quando o móvel estiver fazendo uma curva. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração das curvas. Não existe curva sem aceleração centrípeta e não pode ter aceleração centrípeta se o móvel não estiver fazendo uma curva. Então, associa a aceleração centrípeta à variação na direção do vetor velocidade. Quando houver curva, tem que ter a aceleração centrípeta. Tem que ter a medida da variação na direção do vetor velocidade. E para calcular o módulo da aceleração centrípeta, a gente pega o módulo da velocidade e eleva ao quadrado, divide pelo raio da trajetória circular, ou pega a velocidade angular, que é uma grandeza que a gente não conhece ainda, mas no movimento circular uniforme a gente vai começar a conhecer, eleva ao quadrado e multiplica pelo raio. Então, a gente pode dizer que é v ao quadrado sobre o raio ou ômega da velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A aceleração centrípeta no SI também é medida em metros por segundo ao quadrado. Se a gente colocar aqui a velocidade de metros por segundo elevado ao quadrado e dividir pelo raio em metros, a gente vai chegar em metros por segundo ao quadrado também. Então, o que você tem que gravar da aceleração centrípeta, mestre, é só vai haver aceleração centrípeta quando a velocidade variar em direção e sentido. E isso acontece quando o móvel está fazendo uma curva. Já que o nome dela é centrípeta, esta aceleração aponta para o centro da trajetória. E se a velocidade é tangente à trajetória e a aceleração centrípeta é apontando para o centro da trajetória, a gente pode dizer que a aceleração centrípeta será sempre, sempre, sempre perpendicular ao vetor velocidade. Então, aqui tem uma grande diferença entre as duas acelerações. A aceleração contagencial é paralela ao vetor velocidade, de mesmo sentido ou sentido oposto. A aceleração centrípeta, por sua vez, é sempre perpendicular ao vetor velocidade. É por isso que a aceleração centrípeta também pode ser chamada de aceleração normal. Por que normal? Porque ela é perpendicular. A gente tem que entender que na matemática dizer que é perpendicular pode ser dizer que é normal. Ser normal é ser perpendicular. uma reta normal ao plano, por exemplo, é uma reta perpendicular a este plano. E se a aceleração centrípeta está numa direção que coincide com o raio da trajetória circular, a aceleração centrípeta também pode ser conhecida como aceleração radial. E quando um carro faz uma curva, mestre, a aceleração centrípeta é quem mede a variação na direção do vetor velocidade e a gente conhece ela como uma aceleração lateral. O próprio Enem já trouxe essa questão perguntando qual é que seria a aceleração lateral de um trem-bala. Dava qual é que era a velocidade ou tinha que calcular pela velocidade média, dizia a aceleração lateral confortável e perguntava qual é que era o raio da trajetória. Mestre, olha aqui, se ele te deu a aceleração lateral confortável, te deu a velocidade ou deu como calcular essa velocidade em metros por segundo pelo deslocamento do trem-bala e pelo tempo que levava, o que a gente acabou de ver na parte anterior da aula, tu calcularia com certeza qual é que é o raio da curva que o trem poderia fazer e ainda assim os passageiros se sentirem confortáveis ao fazer essa curva. Note que para uma mesma velocidade, a aceleração lateral ou a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio, por isso, quanto mais fechada é a curva, mais tu sente que está fazendo uma curva, porque a aceleração centrípeta que você está submetido é maior, mestre. Sempre que o raio for menor e a velocidade tiver o mesmo valor, a aceleração centrípeta terá que ser maior para uma mesma variação em direção de velocidade num arco de circunferência cujo raio é menor. E para finalizar nossa aula sobre conceitos fundamentais da cinemática, mestre, a gente vai conversar sobre a aceleração resultante. Claro, se tem a aceleração tangencial e tem a aceleração centrípeta, o resultado da adição vetorial dessas duas acelerações é o que a gente chama de aceleração resultante ou simplesmente a aceleração do móvel. Então, como um exemplo de desenho aqui, eu tenho uma trajetória circular descrita com uma velocidade v, cujo módulo varia. Pensa que é um carro fazendo uma curva enquanto freia, mestre, esse é o exemplo. Então, está fazendo uma curva e freando. Bom, ao fazer uma curva tem a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que aponta para o centro da trajetória, que é perpendicular à velocidade. freando significa que vai cada vez mais devagar e o módulo da velocidade será cada vez menor. Portanto, há aceleração tangencial e ela é de mesma direção e sentido contrário ao da velocidade. Portanto, neste caso tem as duas acelerações e a questão pode te perguntar quanto vale a aceleração do móvel. Lembra disso, mestre? Se perguntar a aceleração não está falando nem da tangencial e nem da centrípeta, está falando do resultado dessas duas. E como a aceleração tangencial é sempre paralela à velocidade? A aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, isso significa que sempre, 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 a aceleração centrípeta será perpendicular à aceleração tangencial. Então, o ângulo entre as duas e 90 graus, como é que faz para achar a aceleração resultante? Método do paralelogramo que a gente viu na aula anterior com adição vetorial, bota uma paralela à aceleração centrípeta na ponta da aceleração tangencial, uma paralelinha aqui, aceleração tangencial na ponta da aceleração centrípeta e onde essas duas paralelas a cada um dos vetores, é claro, se cruzarem, a gente tem o final do vetor aceleração resultante que eu chamei de AR. Então, a aceleração resultante, o vetor, é o resultado é igual à adição vetorial das acelerações tangencial e centrípeta. Em módulo, já que elas são sempre perpendiculares, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para resolver, ou seja, o módulo da aceleração resultante ao quadrado é igual ao módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. E o meu exemplo aqui, né, mestre, eu pensei num carro freno, mas se ele estivesse fazendo uma curva e acelerando, indo cada vez mais rápido, aí a aceleração tangencial seria no mesmo sentido a velocidade, mas o cálculo da aceleração resultante é o mesmo. E a aceleração resultante é sempre a soma da tangencial com a centrípeta. É claro que se uma delas for zero, por exemplo, se não tiver a aceleração tangencial, a aceleração resultante será a centrípeta. Ou quando não tiver a aceleração centrípeta, a aceleração resultante será a tangencial. E quando não tiver nenhuma das duas, nem a tangencial nem a centrípeta não tem aceleração resultante. E agora eu vou te dar um momentinho para tirar o print desse quadro. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.